Olá, turminha! Segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana e Tia Grazi trouxe mais atividades para vocês. Então, pegue o estojo de vocês aí, porque hoje nós temos letrinha nova. Então, vamos comigo! Turma, então vamos lá para a nossa letrinha. Essa semana a Tia Grazi vai mostrar para vocês a família da letrinha P. Mas antes a Tia Grazi quer mostrar para vocês quais são as quatro formas que a gente pode escrever a letrinha P. Então, olha só, nós temos esses quatro modelinhos aqui que a gente pode estar escrevendo a letrinha P. Então, é só para vocês estarem conhecendo como a gente pode estar escrevendo a letrinha P. Mas a Tia Grazi vai estar agora apresentando para vocês a família da letrinha P, para vocês estarem podendo treinar aí, porque aí a partir disso vocês vão estar começando a estar construindo palavrinhas. Então, vamos lá para a Tia Grazi? Então, turminha, vamos lá para a gente poder conhecer a família da letrinha P. Então, vamos lá. Se a Tia Grazi colocar P mais a letrinha A, que é da família da vogal, faz o som, olha, do Pá. E aí a gente faz, ó, monta com uma sílaba. P mais a letrinha E, eu faço o som do P, de peteca. P mais a letrinha O, eu faço o som da sílaba P, de peteca. P mais a letrinha O, eu faço o som da sílaba P, de porco, de poço, de pote. Então, essa é a nossa família da letrinha P, 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 e P. Então, hoje a gente vai estar fazendo atividade que são de palavrinhas, de objetos da família da letrinha P. Então, pega o caderno aí para a gente poder já estar fazendo atividade junto com a Tia Grazi, tá bom? Vamos lá. Turma, então vamos lá. Vocês vão pedir a mamãe ou quem foi para colar o papelzinho, que aqui vocês vão estar desenhando as figuras, né? De acordo com as palavrinhas que Tia Grazi vai estar escrevendo aqui. Então, a gente colocou lá no quadro a familhinha do P, P, P e P, P e P e P e nós vamos escrever a palavrinha de acordo com a família. Então, a primeira palavrinha vai ser o pato. Então, vamos escrever pato, ó. Pato. Você vai escrever o pato e depois vai desenhar a figurinha pato em cima. Depois com a sílaba do P. Então, nós vamos escrever aqui, ó, peteca. 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 E desenha a peteca aqui em cima. Com o som da sílaba do pi. Nós vamos escrever pi, pá. Pi, pá. Com a sílaba do pô, nós vamos escrever pó, té. Pó, té. E por último, com a sílaba do pu, nós vamos escrever a palavrinha pudim. Pú, pudim. Vocês vão estar escrevendo a palavrinha pato, peteca, pipa, pote e pudim. E aí depois vão estar desenhando os objetos que vocês escreveram as palavrinhas de acordo em cima. Tá bom, turma? Turma, então vamos para a nossa segunda atividade. Que é lá do nosso livro, ó, da página 47. E aqui o nosso livro trouxe uma parlenda. Deixa eu apresentar a lenda para vocês aí, ó. Meio dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. E o que vocês vão fazer aqui na atividade, ó? Na parlenda acima, falamos de um objeto. Faça um desenho dele aqui e explique para que serve. Então, aqui na parlenda, a tia Graves falou de um objeto. E eu vou dar uma dica. Esse objeto a gente está trabalhando lá com a família da letrinha P, que faz som do PÁ. Será que vocês lembram quando a tia Graves deu na parlenda, ó? Tá, qual foi? Vou ler de novo a parlenda, ó. Leio dia, macaco assobia, ó. Panela no fogo, barriga vazia. Então, quero ver se vocês vão descobrir qual é esse objeto. Então, vocês vão estar desenhando aqui embaixo e explicando para que esse objeto serve. O que a gente usa, o que a gente faz no dia a dia com esse objeto. Tá bom, Tum? Então, essa é a nossa segunda atividade. A tia Graves, espero que vocês curtam as duas atividades que a tia Graves trouxe para vocês, ó. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Um grande beijo para vocês.